Bom dia, gente! Vamos fazer correção do dia 8 do 9. Pegue o módulo de vocês de matemática e abram na página 28. Atividades. Número 1. Murilo está jogando bingo do cálculo mental. A professora escreveu no quadro a operação 200 menos 100. Pinte o número que Murilo vai marcar na cartela. 200 menos 100 dá 100, correto? Número 2. Janaína está jogando bingo do cálculo mental. Observe na cartela os números que ela já marcou. Ela marcou 50, marcou 300, marcou 100. Marcou 80, correto? Pinte a operação cujo resultado é o número que falta para completar a linha. Então, para completar a linha, para completar a linha, né? Para completar a linha, essa linha daqui, de 50 a 300, 100, 80 e ficou sem pintar o 200. A continha, para formar 200, tem 50 mais 30 dá 80, então não é. 100 mais 200 dá 300, então também não é. 300 menos 100 dá 200, então a operação é essa daqui. Aqui tem 300 menos 200 vai dar 100, não podia ser também, né? E 20 mais 30 vai dar 50. Então, é essa daqui mesmo, ó. 300 menos 100, certo? Vamos continuar com a correção. Agora, pegam na parte de ciências o módulo de vocês e abram na página 11, certo? Alguns alimentos, você sabia? Alguns alimentos, como bolachas, bolos e pães, são feitos com farinha de trigo. A farinha de trigo contém glúten, uma mistura de proteínas que podem causar problemas de saúde em algumas pessoas. Por isso, esses alimentos precisam indicar a presença ou ausência de glúten no rótulo. As embalagens dos produtos devem apresentar no rótulo a informação sobre a presença ou ausência do glúten. Leia a tirinha e observe a expressão de Armandinho. Depois, explique por que seu amigo foi parar no hospital. Todos comeram e não deu nada, mas ele tem alergia. Ele sempre lê a embalagem com cuidado. Mas faltou informação no rótulo e ele está no hospital. Então, vocês explicaram por que Armandinho, o amigo de Armandinho, foi para o hospital, né? Por quê? Foi o que vocês colocaram. Então, nesse caso, o amigo de Armandinho ingeriu um alimento que continha uma substância que lhe causava alergia. Mas que não estava descrita no rótulo. Por isso que ele foi para o hospital, correto? Vamos continuar com correção, gente. Agora abram o módulo na parte de português, na página 23. Entrevista é um texto jornalítico composto de perguntas e respostas. Quem faz as perguntas? Ou seja, quem é o entrevistador? O jornalista Matheus Luiz de Souza. Como você identifica se a fala é do entrevistador ou da entrevistada? As perguntas do entrevistador aparecem sempre em negrito. As respostas da entrevistada não têm destaque. A não ser o nome na frente da fala na primeira resposta dela. Correto? Número 6. Um fato motivou essa entrevista com Belagio. A postagem de uma foto da marmita da flor com batata doce. Sobre esse fato, respondo as questões a seguir. Letra A. Quem é Flor? Flor é a filha de Belagio, que levou a marmita para a escola. Letra B. Por que Belagio postou a foto da marmita? Por que gostou da marmita naquele dia? Letra C. O que aconteceu depois da postagem da foto? As pessoas fizeram muitos comentários sobre a foto. Letra D. Por que a lancheira da flor chamou a atenção das pessoas? Por que? O que foi que vocês colocaram? Porque continha o quê? Batata doce, né? Que não é um alimento, assim, indicado para lanche de escola, né? Normalmente, leva, assim, biscoito, certo? Leva um sanduíche. Agora, batata doce e banana da terra. Deixa eu ver outra. Ah, empim. É difícil da gente ver o aluno levar na lancheira. Não é isso, gente? Então, vamos parar por aqui e até a próxima correção. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.